Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e hoje eu vou reagir com vocês A música do Strike Kids Cheese Me desculpa se eu errei a pronúncia Mas é isso gente Essa música lançou 7 meses atrás Então o ano passado E eu não reagi E eu na verdade não assisti o MV nem ouvi a música Mas Eu vou tentar trazer pra vocês Umas novas reações de K-Pop E se vocês quiserem qualquer Clip RIP não, MV De K-Pop, é só comentar aqui Também Clip se quiser Tipo, grupo Maymary, qualquer grupo Que dê pra postar Então bora com a reação É isso gente, vamos com o Cheese e o Strike 1 2 Play Dex Nossa, ele é muito lindo Black Shark Uau Uau Vocai gente Homem do céu Ai, tá muito lindo Meu baio gente Perfeitos Perfeitos Que lindo Amei Cheese Gente, que foda Eu acho que é assim Eu acho que é assim né Cheese Perfeitos Gente, você me vê Cheese Dex Locais 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 gente Rã do céu Meu baio Que fobia gente Os carrinhos Quebrou Eu acho Eu acho Uau Arna do céu Quanta coisa gente Que eu imito né Black Shark Que fofo Gente, eu tô até decorando a música Quase Só X eu sei Que edição gente Que creepy Na verdade Que MV A 6 apart Tipo, tá uma mistura de Como posso dizer Furtura né E Eles né São perfeitos Amei Strike Kids Cheese Isso gente Eu reagi A Strike Kids Cheese Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui Se vocês quiserem Tipo Qualquer reação De qualquer grupo Só comentar aqui Minhas considerações Não sei muito explicar Mas eu gostei muito do MV Achei o MV Muito Muito Legal de assistir A música Perfeita Essa é a primeira playlist Foi o que eu gostei Então gente É isso Muito obrigado a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau